Intenso Intenso No tempo e espaço Veneno Vontade Chegar de súbito Invade É tarde Pra voltar o passo Saindo daqui Não visa subir Tô com aquele marroquino Contraine no dois Um frame depois Te vejo em amplo domínio Deixa eu ver o céu Da sua boca Assorver o mel E não é coisa pouca Da diva Da criação Divina Linda Vestido Azul Piscina Procuro você A gente se vê Se houver sincronicidade Preciso partir Pra te digerir Pra te digerir Com meticulosidade Mas deixa eu ver O céu Da sua boca Assorver o mel E não é coisa pouca Não 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 É coisa pouca Não 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 Se inscreva no canal.